Rai, como foi a conversa de vestiário, como é que está o clima aí, contigo tomar o gol aos 48 gols de empate? Então, a gente está chateado, né? A gente tomou o gol no último minuto, deixamos escapar os três pontos. Obviamente, toda a equipe ficou chateada com esse empate, mas também agora depende só de nós, ainda dependemos só de nós, se a gente conseguir uma vitória em casa contra o Atlético, a gente classifica para as semifinais. Claro que não era aquilo que a gente queria hoje, empatar, né? A gente deixou escapar no último minuto aí, mas também é um ponto fora de casa que a gente tem que valorizar. Dois gols do adversário de bola parada. Está faltando atenção, Rai? É, acho que esse era o ponto forte da equipe do Toledo, né? Eles só chegaram na bola parada e, infelizmente, eles foram felizes na bola parada, né? Acredito que a nossa equipe foi muito superior, a gente teve muitas chances de gol, acabamos que não matamos o jogo e a proposta de jogo deles era essa, né? Era sair no contra-ataque e tentar a bola parada. Deixamos escapar os três pontos, mas como eu falei também, a gente tem que valorizar o ponto fora de casa, né? Que é difícil sempre jogar fora de casa e dependemos só da gente. Vamos forte agora contra o Atlético, jogar em casa, né? E buscar os três pontos e classificar para as semifinais. Rai, você acredita que tenha sido aí, não sei se vai ser o termo correto, mas uma injustiça o Londrina ter saído com empate, até pelo que apresentou e pelas chances que teve para matar o jogo? Ah, eu acho que sim. Eu acho que a nossa equipe foi muito superior à equipe do Toledo. Com todo o respeito da equipe do Toledo, a gente criou muito mais do que eles. Eles chegaram na bola parada e foram felizes, né? Com dois gols de cabeça, descanteio. Mas a gente tem que valorizar a nossa equipe também, a gente criou bastante. Infelizmente, tomamos um gol de bola parada no último minuto, a gente está muito chateado. Mas é um ponto fora de casa, agora é descansar, recuperar e pensar já no Atlético. E o único objetivo nosso agora é a vitória para a gente classificar para as semifinais. Ô, Raê, o time chega numa situação agora na última rodada, muito parecida com o primeiro turno, né? Contra o Paraná, que era não perder e o Londrina estaria classificado. Tem tudo para ser diferente agora, Raê? É, a gente planeja isso, né? Ser diferente. A gente planeja uma vitória em casa agora, matar o resultado lá e classificar para as semifinais. Esse é o nosso objetivo, a gente vai se preparar bastante, corrigir nossos erros e buscar a vitória a todo momento lá em Londrina, né? Nossa equipe é forte em Londrina, claro que a equipe adversária também é muito forte, mas a gente jogando em casa, a gente tem que buscar a vitória e a gente vai atrás disso. Tá precisando de números melhores em casa, como tem fora de casa, como visitante, né? É, a gente tá indo muito bem como visitante, a gente não perdeu ainda como visitante. Vamos procurar fazer em casa o que a gente vem fazendo fora, né? Pra gente ser um Londrina muito forte em casa também, como a gente tá sendo fora.